Oi, amiga. Oi, Bubus. Boa tarde, tia. Vem falar com minha amiga. Com o que? Minha amiga, rapidinho. Oi, amiga. Oi. Tá aqui ela. Falei, gente. Sai, faça o braço. Tia, minha amiga. Tá linda, amigo, óculos. É uma publicidade que ela tá fazendo. Linda, amigo, óculos. A gente vai... Linda. Ela tá... E é minha amiga, pelo amor de Deus. Oi, gente. Boa tarde. Minha hora dessa, Bruno. Pelo amor de Cristo, é minha amiga. Tá falando da minha amiga, olha. Pois é, ela botou o... Trã! Olha, Sam. Nem parece a mesma pessoa, né, pra mim? Tamo, se interessou. Eu não. Tá solteiro, Sam? Tô, não. Tá, sim. É não, é menina da igreja, tia. Você sentarinha da igreja, confortada. Olha, a roupinha dela. A bichinha é tão santinha. Tão confortada. Mas a oraçãozinha dela. A oraçãozinha dela. A carinha tá subindo pro céu. Eu tô no chão, desboa. Menina. Ela botou esse rosto. Botou o rosto, não, tia. É o rosto dela. Ela não, ela não é. É, ela, tia, pelo amor. Ela tá aqui, é uma ligação de vídeo. É, ela tá fazendo essas fotos. Desculpa, desbocuda. Minha tia brincalhona. Deixa alta, ela. É, tá indo pro céu, né, filha? Agora, se der três rodadas no bambolê, ganha cinquenta reais pra ir pro parque. Uma... Ah, não. Oi. Agora não. Pera aí. Vai. Uma, duas. Eita, tem que ser três rodadas de bambolê. Já. Uma, duas. Eita, foi por pouco, Kelly. Eu também sei. Eu quero ver se você sabe. Eu sei por lá. Pera aí ainda. Mas não é uma... Não, não é corda. Eu vou roubar. Brinca com a... Quem? Eu tenho. Eu tenho. Nunca mais ela veio, não foi? Não pode jogar lixo na rua. Não pode o quê? Lugar lixo na rua. Lugar lixo é onde? No lixeiro. Muito bem. Vamos lá. Quem conseguir dar três rodadas no bambolê ganha cinquenta reais. E quem vai dar os cinquenta reais é o pá? Pai. Papai. Muito bem. Tio. Já já te mostro. Tá bom. Olha. Eu vou. Três. Duas rodadas. Duas? Eu não vi. Vai de novo. Vai. Longe da irmãzinha, pra não machucar, tá bom? Eita, machucou. Sai de novo. Foi a... Pera aí, gente. Vai. Um, dois, três e... Um, dois. O papai ou a mamãe vai... Tio faz a prenda dele. Tio, que lego. Tio, que lego. O couro vai comer. Vai. Juro legal. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora sem treca. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, bora, bora. Bora, cachorrão. Bora sem trosa. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném. Que nem se rame roda. Vem, vem, vem. Atualizou de novo. Rancho no Poço. Segue o líder. Alô, Black, seu Deus. Me sente com ralado, meu barraco. Tu vai ficar louca. Louca de prazer. O couro vai comer. Ninguém não tem agora. A Nayane mandou pra mim. Eita, seu primo tá solteiro. E qual é a comida que o Sam mais gosta? Pizza. E o que a Nayane faz? Pizza. Olha, tia. Deu certinho. Olha. Faz ser. Olha. Os dois se pegando nessa cama. Tem que ser de ferro. Sam. E eu preparo o cimento. Eu preparo o rebolco. Pra fazer essa cama. Ela faz pizza, Sam. Ô, primo, tô fazendo dieta. Marjane, ele aceitou. Marjane, prepara calabresa, um frango, um catupiry. Você quer de quê? Pizza de quê? De catupiry com frango. Eita, e você? De lombinha. De maminha, ele quer. Nay, vamos preparar esse encontro. Dia que dia? Prepara o café. Que ela para fazer a pizza. Sexta-feira. Querem de quê? Calabresa. Calabresa. Calabresa.